Iniciando o aquecimento, iniciando o aquecimento. Prepare-se. Caminhe por 3 minutos. Atenção! Caminhe por 3 minutos. 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 Corrida leve de um minuto, corrida leve de um minuto. Prepare-se para correr. Corrida leve de um minuto. Corrida leve de um minuto. Corrida leve de um minuto. Iniciando o treino em 3, 2, 1. Caminhe por 3 minutos. Atenção! Caminhe por 3 minutos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto